Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, Black Friday, exatamente isso o PagBank entrou na Black Friday com serviços financeiros premium e dá inveja na concorrência, hein? Eu acabei de analisar aqui os produtos do PagBank, realmente estão supimpa é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira meu nome é Marcos Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa realmente não tem nenhuma fórmula mágica é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente porque nada é fácil aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões e agora, graças a Deus, passei por aqui consegui a minha última conquista recente foi a conta select do Unique Mastercard Black e esses cartões recomendo muito, Leandro um grande abraço, muito obrigado por tudo aí sucesso, viu? Gente, o PagBank explodiu aí na Black Friday e a partir de R$1,00, você faz investimentos com 210% do CDI gente, nós estamos falando de uma moedinha uma moedinha de R$1,00 com R$1,00 você vai colocar no CDBs do PagBank e vai render 210% do CDI e com garantia do FGC exatamente isso tem alguns fundos de outras instituições oferecendo 210% do CDI mas sem garantia do FGC no PagBank, você vai colocar a partir de R$1,00 investimento e vai render 210% do CDI no entanto, você precisa entender realmente se você tem a necessidade de fazer aplicações na instituição financeira como o PagBank e outras mais esse vídeo não está induzindo vocês a fazer investimento no PagBank tampouco abrir uma conta no PagBank porém, vale a pena mostrar pra vocês o que está acontecendo junto à semana Black Friday vamos conhecer então o aplicativo onde que você vai poder fazer investimento junto ao PagBank na tela principal, você vai clicar então em produtos em produtos, você vai clicar então em aplicar o meu dinheiro logo mais, vai aparecer pra você então a opção CDB Renda Fixa do PagBank e você vai clicar então em CDBs Renda Fixa do PagBank de cara, vai aparecer pra você CDB Black Week do PagBank com garantia do FGC risco baixo clicando então junto aos detalhes vamos clicar em detalhes vai abrir pra você CDB Black Week rentabilidade 210 do CDI ao ano aplicação mínima 1 real aplicação máxima 250 mil reais vencimento 30 de 12 de 2020 resgate diário carência 1 dia cartão de crédito pessoa física infelizmente pra esse fundo não tem porém vamos dar uma olhadinha que o PagBank diz a respeito cartão de crédito grátis pessoa física cliente pessoa física que aplica nos CDBs PagBank com rentabilidade a partir de 120% do CDI pode contar com um cartão de crédito internacional sem anuidade e com limite de até 100% do valor aplicado a oferta ou aumento de limite estão sujeitos a análise de crédito e pode levar até 10 dias úteis após a aplicação para ser disponibilizado com limite de até 100 mil por CPF garantia do FGC existe um limite de até 250 mil por CPF e por instituição financeira considerando o limite de garantia de 1 milhão para cada período de 4 anos o que é CDB? é uma aplicação de renda fixa onde você empresta dinheiro para o banco e em troca ele paga uma taxa de juros por essa aplicação regras de aplicação até as 16 horas carência a data a partir qual o resgate pode ser feito imposto de renda está mostrando aqui as taxas para vocês até 180 dias com dinheiro aplicado 22,5% 181 dias a 1 ano 20% 361 dias a 720 dias 17,5% e superior a 721 dias você vai pagar de imposto 15% clicar em investir pronto você vai escolher o valor que você gostaria de investir no caso aqui eu vou investir 25 reais que é o valor que eu tenho disponível junto ao PagBank portanto eu irei fazer esse investimento vai mostrar para vocês conforme eu estou mostrando na tela do vídeo pronto o meu dinheiro está aplicado junto ao CDB do PagBank parabéns sua solicitação foi realizada com sucesso e será efetivada em até um dia útil caso vocês queiram outros tipos de investimentos aí o PagBank tem também CDB PagBank a partir de 120% do CDI e aí aparece esse símbolo do cartão grátis Visa se você investir aqui 500 reais por exemplo fica preso o investimento por um ano e após esse período você pode resgatar o valor de 500 reais e o seu limite do cartão você não vai perder porque tirou o dinheiro então seria um investimento interessante também rende 120% do CDI se você quiser investir então 20 mil reais a partir de 20 mil reais para 170% do CDI e também te dá direito ao cartão de crédito grátis também vai ficar preso um ano o valor e após esse período você pode resgatar e também não sofrerá redução de limite por estar retirando o dinheiro junto ao cartão de crédito do PagBank no caso de retirar o dinheiro do investimento o limite do seu cartão de crédito do PagBank continua valendo sem nenhum problema tá certo? e lembrando que o cartão é inteiramente grátis não tem anuidade variante Visa Internacional todos os benefícios que o Visa Internacional tem o PagBank tem também e aí você pode procurar outros tipos de investimentos que tem aqui no PagBank como por exemplo 10 mil reais 160% do CDI também te dá direito ao cartão lembrando que o valor investido geralmente será o valor do limite do cartão então ou seja se você investir 50 mil reais o limite do seu cartão de crédito será de 50 mil reais e eles estão trabalhando também com o crédito em dobro ou seja se você investir 50 mil reais passar pela análise de crédito você pode então ter 100 mil de limite no seu CPF tá? lembrando que o limite máximo para o cartão é de 100 mil reais se você investir 100 mil reais você não terá 200 mil de limite no cartão limite máximo será de 100 mil reais se você investir 80 mil reais no máximo que poderá chegar é 100 mil reais não passando deste valor também lembrando que todos os investimentos do PagBank tem a garantia do FGC e para que você faça o investimento no PagBank você precisa ter uma conta digital do PagBank fazer todos os processos de abertura de conta não leva mais que 4 minutos e aí sim você terá uma conta digital completa e poderá participar então da semana Black Week do PagBank tendo então o investimento 210% do CDI muito mais que a poupança conforme diz aqui a nota do PagBank tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos mais de 523 mil inscritos aos nossos amigos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus E aí o e aí o e aí o Legenda Adriana Zanotto